Bom dia, Brasil! É Natal e o nosso querido Toro de Ouro trouxe presente pra todo mundo. Os Estados Unidos e a China disseram que chegaram ao melhor acordo possível dessa guerra comercial e que deve ser assinada a qualquer momento. Isso fez o índice do medo nos Estados Unidos afundar, tá nos níveis de 12,5, é tranquilo, né? A Bolsa Americana teve recorde atrás de recorde de novo, né? Foi a melhor semana na Bolsa lá fora nos últimos quatro meses. E não foi só nos Estados Unidos, não. Então, o valor de todas as bolsas somadas do mundo subiu um trilhão de dólares. Tá 86,4 trilhões de dólares o valor de todas as bolsas do mundo, somente a 900 bilhões do Toro de Ouro do mundo, da máxima histórica do mundo. Agora, lá fora aqui nas notícias quentes não tem nada relevante, mas aqui em cima uma notícia muito importante pra nós que pode trazer mais Toro de Ouro. A China prometeu diminuir os impostos do porco, de tecnologia e do papel. assim que a gente, os Estados Unidos e eles, assinarem o acordo comercial. Bom, gente, é Natal, tá tudo tranquilo, as bolsas estão paradinhas, o dólar tá sob controle e é isso aí. Bom, gente, eu tô finalizando aqui o Minuto Econômico esse ano, eu vou sair de férias na sexta que vem ainda, mas eu quero dizer que o Toro de Ouro trabalhou bastante esse ano, né? E ele representa os meus 25 anos de trabalho, de esforço, e eu quero dividir esse meu conhecimento com vocês pra que vocês possam tomar decisões melhores e fazer os bons investimentos com um grande objetivo, melhorar a vida de todos nós. Eu sou o Pablo, feliz Natal e bons negócios! Vai, Torinho!